Vem me dizer que você ainda não aprendeu a ler o multímetro? Ah, não! Então, vem com a gente e aproveita nosso excelente curso de eletrônica básica, conserto de som e conserto de micro-ondas, exatamente. Curso com pressionista aqui, com uma linguagem muito fácil de você pegar, viu? Aonde, Rose, que eu consigo esses cursos aí que você está falando, eletrônica básica, conserto de som e conserto de micro-ondas, muito fácil, galerinha. No link aí embaixo, não perca essa não e vem com a gente nessa, vem! Música 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 Se você gostou, se você gostou, então dê seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vem com a gente nessa, viu? Que os links do curso está aí embaixo, se eu fosse você, não perdi essa chance, essa oportunidade, não deixe escapar e vem com a gente nessa, vem! Música Música